Fala seus pilantrones, e aí galerinha, beleza? Estamos aqui para gravar mais um vídeo de 8 futebol válido pela sexta rodada do torneio entre irmãos, né? Já mandei o desafio aqui para o meu oponente, mas quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele likezão para você que já é inscrito. Sem sobra de dúvida, vou pedir mais uma vez o seu like. Deixa eu ver aqui que eu gostaria de mandar um salve, né? Para a galera que comentou no último vídeo, né? Vamos esperar ver aí se ele já recebeu ali o... Vamos pesquisar aqui, talvez não foi. Tá enviado ali o desafio, então... Tá tranquilo. Estamos esperando ele aceitar o desafio, hein, gente? Ele falou que já está no jogo. Opa! Ele aceitou! Quero mandar um salve aí para os que comentaram no último vídeo aí, né? Um salve para o JeffBR8BalPol. Um salve aí para o InsaneBR8BalPol. Um salve também para o ShowX1. José é fraca. Chamei para o app e correu. Ha, ha, ha. Ele comentou desse jeito. Um salve para o meu amigo Sniperlenda8BalPol. É cachorro não, seu menino. Ha, 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 ha. Minha menina falava cachorro. E um salve para o meu brother, né? Parceiro aí, que vai estar o link na descrição aí do canal do Marlon no Japão. Um salve, Marlon. Sou Pilantrones. Mandar um salve também para o irmão do 8BalPol, o irmão Davi Reis Alves. Salve, Davi. Ele esperou passar a vez. O que será que aconteceu? Eu acho que ele está achando que a saída é minha, gente. Não posso. É... Não sei, mano. Eu não entendi. Sabe por que eu não vou começar? Eu vou deixar para ele começar. É... Ele não me adicionou como amigo, então eu não tenho como mandar mensagem para ele. Então, eu precisaria... Só isso aqui. Eu vou aproveitar e vou fazer. Então, vai aqui. Vou sair aqui, meninos. E a tela, né? Bora aqui. Vou mostrar a barrinha de modificação. Tem atualização aí desse Samsung. Todo dia tem uma atualização. Cê tá doido? Pensa num celular que gosta de ter atualização. Ele não falou o que houve, mas eu acho que agora ele vai começar, gente. Ó. É... Não tem... Saída que é igual ao Campeonato Brasileiro, não. A saída é do oponente. Tem que estudar. Então, se ele passou a vez, talvez ele achou que fosse isso, mas... Depois, na segunda partida, ia ter que esperar passar a vez, né? Porque aí a saída ia ser minha, então... É... Eu preferi retribuir de volta. E só vale quando você não mexe na bolinha branca. Não faz nada, igual ali eu não fiz. Então, ele tem direito de escolher o jogo. Se ele tivesse jogado a bolinha branca na caçapa, a primeira bola que tivesse caído já era o jogo dele. Ele não ia escolher. Outra coisa que poderia até acontecer era ele matar... Ó, ele já vai participar um ponto aí. Opa! Ele já escolheu o jogo. Se passar a tabelinha aí, ele já faz um ponto de tabela. Bora ver aí se ele vai executar esse um ponto. Beleza, errou. Passou a vez. Olha ele voltando a falar. Aí, se ele tem um passe a oito, ele já ganhava a partida, né? Aí fica exquisito. Nem Marley jogou e... E... Já foi. Gente, ó... Eu não sei se os organizadores vão contar isso como um telefonema. Mas eu vou matar a 14 aqui, ó. É um mínimo efeito aqui, ó. E tentar matar aquela 11 junto, ó. É um telefonema, ó. Na minha opção, é um telefonema. Já ganhei um ponto. Agora eu não sei se os organizadores vão pensar dessa forma, né? Mas... Eu acho que passa outra ainda, ó. Aqui, ó... Nossa, errei esse, hein? Era pra falar assim... Foi pra garantir mesmo que eu ganhei esse um ponto telefonema. Então... Tá 0x0 no placar ainda, hein? 0x0... Bora ver aí. Ele vai tentar mais uma vez a tabela, né? Eu acho que agora ele acerta. Bom, ele jogou. Ele jogou um pouquinho pra lá, ó. Bora, pilantrones. Eita, mirou demais, hein? Eita do brabo! Que zica! E o pior é que não passa nenhuma tabela, gente. Nenhuma tabela. Poxa vida, hein, meu. Oh, oh. Me deixou numa saia justa. Beleza. O telefonema foi feito, então. Agora sim eu posso dizer que eu tenho um ponto, né? Hehehehe. Ai, ai, ai. Bora garantir um ponto de tabela aqui, então. Beleza. 2x0, né, gente? 2x0 aí, porque fiz um ponto, fiz o telefonema. Só não sei se eu vou conseguir dar um pra calma, né? Eu não sou o cara de dar pra calma, né? Olha aí, ó. Não passou legal, né? Tava apoiado aí na bola de número 5 e na bola de número 8. Bora ver aí se ele vai... Agora ele vai partir pra derrubar reto, né? Não vai... Será buscar os pontos adicionais? Pelo menos dois pontos eu já conquistei, né? Vamos ver se ele vai pensar em uma jogada aí de ponto adicional. Vai tentar a tabela mais uma vez, ó. Bom, eu acho que ele vai errar, hein? Eu acho que errou de novo. Hehehehe. Você tá doido? Bora ver onde eu vou pegar esse bolão agora pra fechar aqui o caixão, né? Vamos ver. Ah, gente. Eu acho que ela passa em uma dupla aqui, ó. Vamos ver. Tomar que eu não mate reto. Mas tá lá! 5 a 0. É o Dre Silva, né? Dre... Dre Tube. Você tá doido, homem. Bora aí pra segunda partida. Rapaz, se o homem não correr atrás de um pontinho... Vamos ver, né? Vamos ver como vai parar o jogo. Já pensou, né? De zero, rapaz. O oponente não conseguiu fazer um ponto. Lá vai... Olha que eu fiquei na dúvida e fiz dois telefonemas, né, gente? Fiz dois telefonemas pra saber se aquele primeiro que eu fiz ia valer, mas... Beleza. Ó, o jogo das menor. O jogo das menor tá top, o jogo das menor. Olhando a posição da 8, ó. Aqui bem devagarzinho, só pra não... Vamos ver aqui o que eu faço, né? Escolhi o jogo. Tem uma 3 aqui que eu não tinha visto, né? Olha, eu vou tentar ganhar um ponto de telefonema, hein, gente? Vou tentar aqui, ó. Vou ser ambicioso. Aqui, ó. Você tá doido? 6 pontos, hein, gente? 6 pontos. Agora... Eu tinha que tentar uma tabela, velho. Vamos tentar essa tabela aqui, então, né? Garante mais um ponto, então, ó. Aqui. Aqui assim, ó. Tchau, 1. Uh! Rapaz, cometi a falta, não ganhei o ponto, gente. Se a bola branca comete a falta, não vale o ponto de tabela, olha. Caramba, velho. Joguei com muita força. Beleza. Tá 6, né? Ele pode conquistar 6 pontos, então, terminaria empate, né? O jogo, se ele conseguir fazer 6 pontos. Mas, se ele fizer só 5, no caso, eu ainda saio com a vitória, né? De 6... 6 a 5, no caso, né? Se ele fizer todos os pontos adicionais, né? Tem que fazer até o Pacal, né? Nesse caso, se não... Se não fizer o Pacal, aí só... Fica com... Não. É. Se ele não fizer o Pacal, aí ele fica só com 5 pontos. Se ele fizer o Pacal, vai pra 6. Mas, se ele não correr atrás de nenhum ponto, tipo, tabela, telefone, só fechar a partida, é só 3 pontos, né? É muito importante esses pontos adicionais, gente. É um torneio muito gostoso, ó. Eu acho que ele vai tentar a tabela na bola de número 10, ó. Vamos ver se ele vai marcar a tabela. Ó, marcou. Homem, ele já errou 3 vezes a tabela. Que que é isso? Eu devo pensar assim, esse cara deve tá muito pilhado. Ou... Ele foi muito bem orientado, falou assim, ó. O homem é bom. Beleza. É a última bolinha dele. Então, ele fez um ponto aí agora, né? Tá 6 a 1. Vamos ver onde é que ele vai matar a bola de número 8, ó. Corre o risco dele matar numa direta por causa do seguinte. Ele não posicionou legal. Por causa do seguinte, porque eu vi que ele errou 3 vezes a tabela, né? Ah, ele vai tentar uma duplinha ali de duas bordas diferentes. Vai não, hein, gente. Vai não. A não ser que ela bate na 3 e pegue a direção de lá, ó. Ô, louco. Cala a boca. Você tá doido? Mandou bem demais. Parabéns, rapaz. Na minha leitura, não cairia. É isso aí, né? Ele fez 4 pontos, né? 4 pontos aí. 1 de tabela. 3 da vitória. Eu fiz 6 pontos. Então, sempre um vencedor ainda no caso aí. 6 a 4. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima partida aí. Tchau. Obrigado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.